O material genético que nós vamos utilizar no sistema, ele tem total influência na produtividade e no sistema. Por quê? Então, todas aquelas informações que a planta, vamos supor o milho, né? O milho a gente trabalha bastante aí, milho crioulo e tudo mais. Então, todas as informações que o pé de milho recebeu ao longo de toda a vida dele, ele vai estar expressando ali nele. Tá? Então, ele vai expressar as informações dos antepassados e a expressão que ela teve ali no momento, né? A irrigação, nutrientes, e aí ela vai expressar de acordo com isso. E aí ela carrega essas informações para as próximas gerações. Tá? Então, se a gente pegar um material genético que veio de um sistema convencional, que veio com veneno e tudo mais, a gente vai trazer essa informação para o nosso sistema. Então, o indicado é o quê? A gente trabalhar com materiais genéticos que tenha melhores informações possíveis. Às vezes, nem sempre a gente vai conseguir encontrar tudo orgânico, tudo crioulo. Nem sempre a gente vai conseguir. A gente vai utilizar aquilo que nós temos disponível. Mas quanto mais a gente tiver um material genético mais puro, e com as informações que nós queremos, melhor para o nosso sistema. Então, a gente vai observar nos próximos módulos, quando a gente for mais a fundo na agricultura biodinâmica, que a cada manejo, tudo que a gente fizer com a planta, vai ter a sua influência também com os ritmos. Tá? Então, de acordo com o ritmo que foi manejado, que foi plantado, que foi tratada essa planta, na vida anterior, ela vai estar passando essa informação para a próxima geração. Então, por isso que é importante a gente buscar ter os nossos próprios materiais genéticos. Porque a gente vai selecionar aquilo que melhor se adaptou no nosso local. Por exemplo, principalmente o milho. Então, a gente pega milho, pega do vizinho, pega milho de sei de onde, faz um mix de milho e planta os milhos tudo. Eles vão cruzar ali, vão começar a cruzar, beleza. Aí vai ter aquela espiga linda, aí você não come. Aí você separa essa espiga linda, porque ela se desenvolveu bem, ela se adaptou aqui. Então, o fenótipo que ela expressou ali, foi um fenótipo de acordo com as condições ali do seu ambiente. Então, é essa característica que você tem que reproduzir. Aí você separa, e aí nas próximas você vai estar trazendo essa informação para o seu sistema. Trazendo as características daquela planta que melhor se adaptou ao local.